Olá querido, graça e paz, tudo bem com você? Retomando nosso Caminho de Emaús. Caminho de Emaús é um projeto do nosso ministério voltado para a liderança. Falando sobre a solitária viagem de um líder. A referência é aquela caminhada de Jesus de Jerusalém para Emaús com dois discípulos frustrados. Afinal de contas o mestre morrera. Eles não tinham perspectiva do resultado, embora Jesus tivesse ensinado tanto sobre isso. A viagem da liderança não é uma viagem povoada. O líder tem sobre si o peso da responsabilidade e do resultado gerado pelas suas decisões. Toda quarta-feira eu converso com você sobre isso. Nós aprendemos a desenvolver a nossa vida enquanto liderança nesta viagem cujo mestre é Cristo. É ele quem dá uma aula para os seus discípulos. E hoje, no Caminho de Emaús, eu quero falar um pouco sobre como identificar o meu lugar no corpo de Cristo. Como entender e discernir qual é o propósito de Deus para a minha vida? Inevitavelmente eu vou ter uma sensação de frustração quando eu tentar trabalhar e produzir numa área para a qual eu não fui chamado. Às vezes me colocam numa determinada função para a qual eu não tenho apetite, vontade e me frustro quando o que eu gostaria que desse certo não dá certo. Entretanto, no Caminho de Emaús a gente aprende que o melhor jogador do mundo, na posição errada em campo, não produziria o quanto ele produzirá na posição certa. Como identificar o meu chamado, qual o meu lugar no corpo de Cristo? Como identificar aquilo que Deus projetou para mim? Bom, eu quero falar de quatro pilares para você identificar e diagnosticar o teu lugar no corpo de Cristo. primeiro pilar, eu quero falar de aptidão, o segundo lugar eu quero falar de vocação, o terceiro eu quero falar de chamado ou convocação, e o quarto, propósito. O que é aptidão? Nós estamos caminhando, nossa viagem é para Emaús, Jesus está do nosso lado, aptidão está relacionado com inteligência e se trata de uma inteligência natural, nasceu comigo. No fenômeno e estudo das múltiplas inteligências, se aprende que cada pessoa nasce com uma aptidão, uma inclinação. Na mesma casa, uma pessoa pode ter uma forte aptidão para medicina e o outro ter uma forte aptidão para agropecuária. Não são negócios, segmentos que se confundem, mas da mesma casa, educado e sob o mesmo modelo, gerados pelos mesmos pais, com aptidões diferentes. Então a primeira pergunta é, qual a tua aptidão no reino de Deus? Por exemplo, eu não posso decidir que o meu lugar no corpo de Cristo é como um músico, se eu não tenho aptidão para a partitura. É óbvio, em outro momento eu vou falar sobre a capacidade de desenvolver habilidades. Mas é necessário, para identificar o meu lugar no corpo de Cristo, identificar aquilo que me, que se identifica comigo. Na viagem de Emaús, você aprende que fazer aquilo que não te dá prazer, é sacrificial. Fazer aquilo que está no campo da realização, pode até ser sacrificial, mas gera satisfação pessoal. Aptidão. Segundo, segundo pilar para você identificar o seu ministério. Vocação. Enquanto a aptidão é a habilidade natural que veio comigo, se desenvolve comigo, a vocação está relacionada a apetite, vontade, direcionamento. Vocação é tão importante no mercado de trabalho que existem cursos para identificar a vocação de um aluno quando ele está terminando a sua primeira etapa dos estudos e precisa ingressar na faculdade. Boa parte dos estudantes ingressam na faculdade e quando chegam no meio do curso descobrem que não estão fazendo o curso que gostariam de fazer, porque não pararam para averiguar a sua vocação, aptidão e vocação. Identifique a sua vocação. Você é um conselheiro? Você é um gestor? Você é um expositor? Construtor de ideias? Na viagem com Cristo para Emmaus você percebe que ele vai lapidar as suas aptidões e despertar a sua vocação. Terceiro pilar para identificar o meu lugar no corpo de Cristo é chamado. A aptidão nasce comigo, ela vem, está no campo da inteligência. Vocação é despertada na medida do meu ambiente, da minha cosmovisão, a partir da minha identificação com as pessoas que eu convivo e admiro, a minha vocação é despertada e provocada, mas o meu chamado é estritamente divino. O chamado tem a ver com a provocação de Deus ou a convocação de Deus para aquilo que ele quer que eu faça. E é tão incrível a sabedoria e inteligência divina que o chamado está sempre relacionado com aptidão e vocação. Normalmente Deus não te chama para fazer aquilo para cuja missão ele não já te deu apetite, aptidão. E muitas vezes você nem identificou ainda essa aptidão e essa vocação e o chamado é quem vem como chama para queimar toda palha que cobre a aptidão, que tira a visão da vocação e provoca aquilo que Deus quer. Não é por acaso que o termo chamado está relacionado com chama, aquilo que queima, aquilo que atiza, que impulsiona, que te leva numa direção. Qual o teu chamado? O chamado pode acontecer no ventre da minha mãe, como foi o caso de Jeremias. O chamado pode se dar a partir de determinada etapa da vida, a partir de determinada experiência da vida. E se nós estamos falando de liderança espiritual, e eu não gostaria que você no caminho de Emausa entendesse que só é chamado espiritual a vocação para o altar. Um médico pode ter sido chamado por Deus para curar pessoas. Um psicólogo pode ter sido chamado por Deus para ajudar as pessoas a aparelharem as suas emoções. Um engenheiro pode ter recebido de Deus um chamado para a construção e mudança do ambiente. Qual é o seu chamado? E quarto pilar, propósito. Aptidão, vocação e chamado sem propósito não faz sentido. O teu propósito te leva para o teu destino. O teu propósito revela o teu desígnio. O teu propósito define quem é você e onde você vai chegar. Então, identifique o seu propósito. Quando você identifica o seu propósito, você não se compara com ninguém. Desde que eu esteja cumprindo o meu propósito, não me incomoda que alguém esteja numa posição mais elevada? E nem me causa celebração que alguém esteja numa posição que eu considere menos elevada, desde que cada um esteja cumprindo o seu propósito. Não há posição maior ou menor, o que prevalece é o propósito. Paulo diz assim, não que eu seja perfeito, ou que eu já tenha alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo, para o que também fui alcançado. Este é o nosso caminho de Emmaus. Deus abençoe. Deixe o seu comentário. Envie o link do caminho de Emmaus para alguém. E vamos viajar. Porque na próxima etapa, toda quarta-feira, nós estamos aqui. Aprendemos um pouco dessa viagem. Forte abraço. Deus te abençoe. Deus te abençoe.